E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, a saga dos irmãos tigre, a estratégia do ataque. Será que nesse episódio a gente vai conseguir dominar todo esse hemisfério norte aqui das montanhas e pegar os melhores cavalos do jogo aqui? Desse pasto de cavalo aqui? É uma das coisas que eu queria. E será que a gente vai conseguir destruir o exército desgraçado do Yuan Shao e defender as terras aqui do nosso aliado Lubu? Ai cara, não é fácil não cara. Vamos passar o turno, mas antes eu quero ver se eu consigo paz com algum desgraçado. Eu posso reduzir o Sanse a esse territóriozinho de merda dele. Eu posso fazer paz com o Yuan Shao, mas eu não quero. Agora, ele tem muito vassalo. Ele tem muito vassalo. Ele tem que ser destruído. Ele não pode se tornar imperador da China. Eu vou ter que ir até o final. Vamos lá. Olha só. O Lubu atacou o exército do Yuan Shao comigo aqui. Muito bem, Lubu. Perfeito, Lubu. Ahn, vou pegar renda. Revolta dos Turbantes Amarelos destruída. O Lubu fez paz com o Ma Tang. Ahn, os caras estão fazendo alião. Exército do Norte. Ih, agora o Yuan Shao tem o exército do Norte. Eu vou tomar tudo dele. O exército do Norte, pra quem não tá ligado e não assistiu minha série do Yuan Shao no canal. O exército do Norte nada mais é do que uma... Força. Que... Você equipa no personagem uns itens. E ele vem com um exército meio... Vindizel, sabe? Tunadaço pra cima do cara. É o exército mais forte que você pode ter. As unidades são fortes. É uma parada bem escrota. O Yuan Shao, ele fica muito forte quando ele consegue o exército do Norte. Mas a gente tá dando uma surra nele. A mecânica da facção do Yuan Shao é recrutar exércitos de mercenários e... Manter um exército mais poderoso do que o convencional. Mas ele não vai ser capaz de lutar, não. Hum... Vamos pegar isso aqui? Humanidade. Isso aqui dá pra nós mais dano de projétil. Eu acho que isso influencia os cavalinhos e as outras unidades também, né? Tá falando exército e não facção. Então acho que... Afeta todo mundo isso. Eu vou vim cá pra cima. Eu vou tomar Zhongshan, que é essa cidade aqui, no próximo turno. Não posso deixar esse cara ficar forte, não. Aqui eu vou tomar essa cidade aqui. E eu não tenho mais que me preocupar com Gongzu nessa região aqui do mapa. Já era. É meu, delegar... Caramba, mano. Tô perdendo uns carinha na porrada. Mas tamo ganhando o território. Vamos espoliar aqui. Porque o negócio aqui é bandido. O negócio é o crime. É o crime. É chegar pra mãe, virar e falar. Foi o crime que pagou. Ai, ai. Eu poderia dar esse território pro meu amiguinho aqui, né? Talvez ele mereça um território. Pra ele ficar mais forte. Aliado fraco ninguém merece, galera. Quem jogou total hora aí... Tá ligado que aliado fraco é uma merda. Nada de aliado fraco. Ter aliado fraco é ruim. Vamos vir aqui. Eu não sei se esse cara consegue emboscar. Mas se ele conseguir, seria ótimo. Olha só, mano. Eu posso recrutar o nosso vanguarda lá em cima agora. A gente já passou o turno, né? Então vamos fazer o seguinte. Aqui. Onde tem essa cidade aqui. Vamos convocar um exército bom. Você. Você. Talvez eu deva colocar a mulher. Eu queria um especialista. Esse maluco aqui seria bom. Vamos botar esse cara aqui. Vamos recrutar esse merda aqui pra nossa facção. Por que não? Deixa eu ver. Você não vai ter arqueiro, né, meu amigo? Você vai ter catapulta. Não é que eu não sou trouxa. Catapulta. Você vai ter umas três. E um zarqueiro nosso bom. Que são esses zarqueiros aqui de ir pro meio do mato. Os zarqueiros do meio do mato. Tá todo mundo bem aqui. As armaduras tão boas. Eu acho que eu posso substituir os meus saqueadores por outra cavalaria. Não tem. Droga. Vou precisar pegar outra cavalaria. Outra coisa também, né? Cavalaria pra nós é essencial aqui. E daqui eu vou vir pra cá. Eu vou destruir o Zhang Yang, que já me deu muito trabalho. Eu vou tentar destruir o que restou do meu inimigo ali em cima. Negócio complicado, cara. Que negócio complicado, velho. Eu vou deixar revoltar essa província aqui. Se ela revoltar, eu não tô nem aí. A população aqui tem que diminuir de algum jeito nessa região aqui. Eu acho que eu vou desfazer isso aqui. Eu vou fazer aquele prédio de oficina de trabalho, né? É a melhor coisa que eu faço. O que mais? Acho que não tem mais nenhuma região aqui que vai revoltar, não. Deixa eu ver. Vamos só passar o turno agora. Ih, Salsal tá em guerra com outro cara ali. Eita, revolta aconteceu. Talvez essa seja uma boa hora pra gente entrar em guerra contra o Liu Bei também. Já que o Salsal entrou em guerra com ele... Isso vai aleijar a capacidade dele militar. Ele não vai mais conseguir fazer nada. Talvez seja uma boa hora de entrar em guerra com o Liu Bei. Ou de deixar o Salsal na dele ali, né? Deixa o Salsal peitar o cara. Esse exército aqui é muito forte. Vamos saquear aqui as terras do maluco. A gente é bandido, né? Bandido tem que saquear. Olha isso aqui. Tem um exército aqui. Tem esse exército aqui que tá sofrendo desgaste. Talvez eu deva atacar. Talvez não. Ó, o cara moveu um exército pra cá. Ele é inteligente. O nosso inimigo... A gente não tá lidando com um idiota. Com pouca porra, né? Vamos ir pra cá. Vamos ir pra cá. Vamos emboscar. Próximo turno, você é meu, cara. A gente não tá lidando com um idiota. Eu vou te tratar do jeito que você merece. Eu vou te tratar bem. Vamos fazer uma estalagem. Renda de comércio. Vamos pra cá. A melhor coisa que a gente faz é vir por aqui. Distribuir espólios no caminho. Eu queria poder lutar. Sendo muito sincero. Não sei se vale a pena lutar. Pegar esse cara aqui na porrada e acabar com ele. Definitivamente daria uma boa briga. Deixa eu ver aqui. Vamos acabar com o crescimento aqui. Ah, não. Precisa ser na capital aqui que eu destruí um prédio, né? Vamos lá. Acho que é trabalho, né? É trabalho. Vamos ver aqui um negócio. Na capital eu não quero revolta. Então eu vou acelerar o processo de construção dos prédios aqui. Eu diminuí o crescimento. E no próximo turno a gente vai recuperar o que a gente tá perdendo. Aqui em Poyang, volta a pagar. Pronto. Volta a pagar imposto aqui. Chega de vida mole aí. Cara, é o seguinte. Eu não vou atacar. Eu vou ficar de boa aqui. Ou eu faço uma emboscada, hein? Vamos fazer uma emboscada aqui no meio. Não dá. Sacanagem. Por que que não dá? Ah, não tem os pontos necessários. Tá bom. Tá bom. Vou ficar de boa aqui na minha. Deixa eu ativar aqui a parada. Pronto. Ué, agora pode. Estranho. Eu não quero emboscar inimigo. Tá bom. Eu vou emboscar o inimigo aqui. Se ele andar pra cima ele tá ferrado. Vamos lá. Derrota incontestável. Batalha noturna. Eu vou recuar. Não adianta, cara. Ele atacou a gente. Ah, mano. Ah, não. Meu filhinho vai morrer. Complicado aqui, cara. Vamos salvar. Ah, cara. Eu não queria lutar com esse maluco, não. Eu fiz cagada no posicionamento, mas porra. Aê, vamos vir pra cá. Vamos vir pra esse lado aqui. Que eles vão ter que vir pra cima da gente aqui do outro lado do rio, né? Caramba, que merda que eu fui fazer, hein? Eu acho que se eu duelar com a tenacidade do aço e a espada que eu tô, eu ganho. Vamos lá. Vamos desafiar alguém pra duelo aqui. Enquanto nossas unidades estão do outro lado do rio. Eu acho que não vai ter ninguém no caminho aqui. Esses caras são... Ah, aqui. Vamos lá. Ah, fora de alcance. Não quer duelar. Vamos ver. Ah, 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 ah. Vamos pegar o cara nível 3 deles. Que é... Que tem essa habilidade nojenta de... De dar dano em área. Eu acho que com a habilidade de tenacidade do aço eu ganho dele. O tempo que vai passando eu vou ficando mais forte. Se não acontecer... Ih, eu tô apanhando já. Nossa, eu tô nível 1, cara. Eu acho que eu ganho. Eu tô na... Eu tô na fé. Droga, mano. Droga, cara. Maluco, você tinha passiva pra ganhar, cara. Nossa, general. Será que eu ganho? Será, mano? Trigou a passiva. A passiva fez... Puf! Não, eu vou perder. Eu tava quase... Se eu tivesse mais vida, eu ganhava, hein? Ah, droga. Cortou minha cabeça, filha da puta. Se eu tivesse mais HP, eu ganhava, cara. Se eu tivesse um pouquinho mais de HP, eu ganhava essa batalha aqui. Vamos fazer um negócio. O cara perdeu o duelo. Mas eu consigo fazer uma estratégia nojenta aqui. Aquele cara que ganhou o duelo vai vir com tudo, mas a vida dele parece que tá baixa, né? Deixa eu ver. Esse maluco aqui, o Lumeng, é muito forte. Ah, o cara tá com a vida baixa. Se eu matar ele, ele tá fudido. A moral dos caras tá baixa por causa do duelo que a gente perdeu. Aí é foda. Eu vou charjar ele com tudo que a gente tem aqui. Talvez eu não deva charjar tão rápido, mas vamos lá. Vamos lá. Dá aquele charge maroto aqui. Se eu conseguir matar esse cara antes do exército dele chegar, ou tirar muita vida, a gente ganha. Quer dizer... Ó, tá morrendo já. Ele é fraco. Eles vão ficar atacando flechada na gente, mas a gente ganha isso aqui. Beleza, charjar os caras aqui. Ataca aqui. Putz, botaram a gente pra correr, mano. Aí é foda. Eu vou continuar batendo no cara que ele ativou a habilidade Determinação do Aço. Vamos tentar matar esse merda aqui. Não dá pra matar ninguém, cara. Eu tenho que vingar o meu general que morreu. Malditos cavalos. Cara, essa foi a maior burrice que eu já fiz na minha vida. Eu não devia ter posicionado esses caras do jeito que eu posicionei dentro do território do maluco. Eu achei que ele não fosse ter ponto pra andar até mim. Duas vezes. Eu pensei que ele fosse andar até mim uma vez e fosse morrer depois. E fosse ignorar meu exército depois. Caralho, que ignorância, mano. Filho da mãe, cara. Desgraça. Filho da mãe! Me tirou um filho. Meu filho, se foi! Beleza, eu vou chegar aí. Emboscada bem-sucedida. Derrota corajosa? Por quê? Por que o jogo não reconhece a minha vitória? Nossa, o jogo não reconhece a minha vitória não, cara. Derrota corajosa. Eu vou fazer uma emboscada de dia. Não vou fazer emboscada de noite, não. Ou eu faço de noite. Eu vou fazer de noite porque eles têm uma vantagemzinha sobre mim com lanceiros, né? Eles acham que eu vou atacar os lanceiros, cara. Que burrice. Vamos lá. Aê, vamos lá. Conseguimos aqui. Eu vou montar o nosso exército bonitinho aqui. Fica geral parado. Não quero ninguém correndo atrás de ninguém. Vamos pegar aqui os caras aqui. Inicia a batalha. Vou meter flechada aqui. Vou tacar pedrada aqui. Nossos bandidos jogam flecha de fogo. Isso é bom. Pelo menos os bandidos que a gente tem aqui conosco no... Nesse... 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 Nesse pool aqui de machadeiros. Ahn... Ele quer duelar. O outro quer duelar também. Eu vou ganhar dos dois. Já aceito os dois duelos. Mesmo a gente não sabendo se vai ter certeza se vai ganhar. Eu acho que a gente tem certeza, né? Caramba, mano. Os caras já estão fugindo aqui. A catapulta já está comendo... O rabo de seja lá quem for aqui. É tudo... É tanto fogo, cara. É pedra de fogo. É tudo. Ó o maluco de arqueiro aqui, ó. Pim! Ah lá, mano. Pum, 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 pum. É fogo demais, cara. Fogo! Beleza. Ganhamos aqui o duelo aqui. Com os dois aqui. Ataca aqui. Ataca aqui junto. Fica aqui em cima na colina aqui. Ahn... Pega o cavalo, sua escrota. Ela não pegou o cavalo até agora, cara. Ela está matando os caras aqui. Ela está em combate aqui, igual louca. Ahn... Vamos pegar esses cavalos aqui. Porque o nosso inimigo não deu conta de usar os cavalos direito. Vamos meter flechada ali. Esse cara aqui parece que quase caiu do cavalo também. Pegou a merda do cavalo, filha. Porra, o cara não pega cavalo, não. Pega o cavalo, maluco. Aê! Os dois, cara. Para pegar cavalo, um sacrifício. Não, não vou aceitar duelo de novo, não. Vai te fuder. Enchendo o saco. Vamos ganhar aqui. Por que que os zaqueiros não estão atirando, pelo amor de Deus? Aê, vamos acabar com todo mundo aqui. Machadada nas costas aqui. Porradaria. Por que que esse cara aqui está correndo atrás dessa mulher aqui? Se ele sequer tem condições de ganhar. Esse jogo, ele tem uns negócios. Como que esse cara, essa mulher vier a se enfrentar? Vamos posicionar todo mundo aqui direito. E vamos botar os três para bater nessa mulher aqui, porque o jogo decidiu que esses bonecos iam se enfrentar. Vamos vim aqui. Meus carinhas foram pegos aqui por algum motivo. Vem só os espadachinhos para cá. A cavalaria está meio louca da cabeça, filho. Vamos matar essa mulher aqui. Lanceiro. Come o rabo dela. Come o rabo dela. Maruca, passou o cavalo aqui, cara. Não. Como que essa cavalaria aqui passou, cara? Que eu não vi? Do nada me passou uma cavalaria muito louca aqui, cara. Olha isso. De onde que saiu? Ah, sabe o que aconteceu? Esses caras tentaram fugir, né? Que é o que acontece de vez em quando. A emboscada deles falhou. Quer dizer, a fuga deles falhou. Foi isso que aconteceu. Eu não acredito, cara. Que os caras não querem brigar aqui. Vamos atrás da mulher aqui. Acho que a gente matou aqui a cavalaria de Xiongnu aqui. Eu não vou duelar com você, nojenta. Eu vou te matar. Aqui a gente ganhou. Vamos matar esses guerreiros de Ia aqui. Por que esses caras não estão atirando? Ah, eu desativei o Fire at Will. Como era emboscada, eu acho que o jogo desativou sozinho. Ou fui eu que desativei sem querer. Pronto. Aqui a gente mata... Que jogo zoado, mano. Eu acho que eu desativei sem querer. Vamos acabar com essa mulher. Era nível 5. Eu perdi um filho. Alguém tem que perder alguém também. Nas costas. Let. What? Uma porrada, mano. Pronto. Ah, morreu geral. Morra. Morreram os três comandantes do exército. Não morreram? É, eles caíram em batalha, em duelo. Mas não morreu, não. O dinheiro é bom. Ah, eu posso empregar essa mulher. Mas ela é de... Ela tem desejo por um cargo alto. Olha, esse cara é o quê? Esse cara é rico? Filantropo. Olha, cara. Eu vou matar todo mundo. Morre todo mundo. Nada de liberar ninguém, não. Tchau. Beleza. Um filho já chegou na idade de servir, já. A gente perde um, mas outro já tem idade de servir, já. Ao que tudo indica. Adeus, maluco. Ah, lá. Correu. Filho de uma égua, cara. Eu tenho batalha noturna? Eu não tenho batalha noturna, infelizmente. Se eu tivesse batalha noturna, eu poderia atacar esses malucos aqui, ó. Dois exércitos, cara. Fora a guarnição aqui de lanceiro. Não vou conseguir atacar, não. Não vou conseguir atacar esses caras, não. Tá, vamos lá. Eu posso atacar esse exército aqui. Do Yuantan. Que é o filho lá. Caraca, não dá. Maluco. Eu tô ferrado, cara. Volta pra cá, pra dentro do meu território. Talvez uma emboscada. É o único jeito. Emboscada é o que há. Vamos lá. Vamos vir até aqui. Não sei se esse cara vence da gente. Ele tem uma força considerável, pequena. Talvez se eu fizer isso aqui... Não, não adianta. Não posso ficar no território dos outros, não. Eu vou me ferrar se eu fizer isso. Se eu fizer isso, eu vou só me ferrar, né? Vamos fazer uma cidade melhor aqui. Pra gente não ter a nossa capital invadida aqui, né? E eu preciso de comida. Maluco! Pera aí. Pronto. Agora, olha isso aqui. A movimentação nessa merda aqui é muito ruim. Tipo, é muito ruim. Andar por aqui, por esse território, é sempre horrível. Aqui vai levar um, dois. Agora, parece que a gente tá num lugar civilizado agora. Cara! E se eu fizesse um cerco aqui? Seria estúpido da minha parte, né? Eu vou fazer mais uma emboscada aqui. É o jeito. Põe pra cá. Vocês vão ter que me atacar. E eu não tenho... Eu não tenho muitas opções aqui. Eu tô perdendo população. Está melhorando a ordem pública dos lugares. Aqui vai funcionar já já a perda de ordem. Eu vou ter que isentar de imposto a minha capital aqui. Não, não precisa não, vai. Deixa com a revolta. Semi-revolta acontecendo aqui. Descontente. Olha, tá tendo a rebelião aqui. Mas a gente tá conseguindo manter a cidade íntegra. Vamos lá. Vamos pegar... Eu queria muito cavalaria lanceira. Pra gente ter uma cavalaria mais forte. Vamos pegar isso aqui que dá ordem pública em todas as superintendências. Vai ajudar mais. Agora nossas cavalarias são, ó... Porreta. Foda. Deixa eu ver... Pacto de não agressão. Paz com Sansei. Não, eu vou destruir você. Vamos lá. Sério que esse maluco atacou meu povoado? Nossa, como você é burro, cara. Vitória pírrica. Não vou nem lutar. É meu. Que trouxa, cara. Minha guarnição defendeu. Burro. Burro. Morre. Emboscada bem sucedida. Olha. Olha. Eu vou... Trucidar o exército dele nessa emboscada aqui. Não vou fazer batalha noturna. Se eu fizer batalha noturna, vai morrer menos soldado. Ou eu devo fazer batalha noturna, hein? Eu vou fazer batalha noturna. Vamos lá. Aê! Vamos lá. Eu tô vendo que quando começa a emboscada, eu não sabia. O Fire at Will, ele é desativado, cara. Eu não tinha ideia. Aquela mulher ali... Não vou duelar com ela, não. Vamos vim pra cá. Ah, ele tá tentando fugir. Olha isso. Tem uns... Essa mulher tá tentando fugir, que loucura. Eu nunca vi a Yasa tão cozona assim, tão cobarde. Não dá pra ver as flechadas voando por causa da neve, mas ó. Metendo flechada. Esse cara vai tentar fugir, mano. Tem essa... Essa mulher vai morrer. E aquele cara... O Iwantan vai tentar fugir. Eu vou tentar capturar ele. Eu vou tentar capturar ele pro meu exército. Será que eu consigo empregá-lo pra mim? Acho que depois que você vence um cara três vezes, ele se junta a você. Essa era a regra no Total War antigamente. Nos jogos de Total War. Ele não vai, não. Ele não vai querer se juntar a gente, não. Ele vai ficar na... Ele vai... Ai, a mulher caiu. Boa. Derrubamos a mulher. Beleza. Por enquanto, tá tudo certo aqui. Não tô precisando brincar. Brincar com ninguém aqui. Fazer nenhum duelo. É hora do duelo. Ataca aqui. Ataca aqui. Eu vou mirar naquela cavalaria nobre lá. Recua com a minha cavalaria nobre. Ataca a mulher. Ataca a mulher. Ataca a mulher level 5 aqui. Vou dizer que foi uma boa batalha aqui, hein? Eu acho que não adianta mais atirar aqui, não. Desativa aqui o Fire at Will. Pra não acertar os amiguinhos. Acho que agora é caça, né? Vamos caçar a desgraçada aqui. Caça a mulher aqui. O Iwantan vai fugir. Não adianta. Não tem o que fazer. Não é nem que ele vai fugir. Ele já fugiu, né? Tá muito longe. Talvez eu consiga matar essa mulher aqui. Nível 5. Aí, pronto. GG. Ok. Olha isso. Iwantan, eu vou te matar. Eu queria poder te utilizar, mas você... Não vai querer aderir à facção, né? Tchau. Ah lá, um novo item. Um novo... Maluco. Duas armas excepcionais, é? Olha, uma glaive bélica. Uma armadura boa. O cavalo do Iwantan. Vencer 100 batalhas me deu esse item. Coordenação de guerra cancelada. Por quê? Será que é porque eu tomei aquele território que o cara tinha que... Ah! O Lubu tomou o território aqui. Vamos vir pra cá. Eu ia pra lá, pro outro lado, mas o desgraçado entrou no meu território, cara. Filho da mãe, cara. Vamos lá. Recruta o melhor arqueiro aqui. Pronto. Eu tô adorando utilizar esses arqueiros como posicionamento de guerrilha. Tá muito foda. Eles tão... Eles tão destroçando o exército dos caras. Os caras não conseguem fazer nada. Ahn... Vamos ver aqui. Dar upgrade aqui vai dar merda. Porque a cidade vai revoltar. Ahn... Vamos acabar com esse exército aqui de uma vez? Acabar com essa cidade aqui de uma vez? Eu já não sei, mas pera aí. Vamos vir pra cá. Direto. Muito difícil se aproximar dos caras sem perder muita gente, né? Invasões são sempre perigosas, né? Ahn... Tá. Eu posso matar esses turbantes aqui. Acho que eu vou matar essa mulher aqui. Eu vou fazer batalha no... É a Lady Wu? Ih, a Lady Wu é a mãe do Sansei. Então foi assim que o Yuen Shao ficou tão poderoso. Ele se casou com a Lady Wu. Aí ele teve uma vassalagem de vários territórios. Por conta dos exércitos que ele conseguiu, né? Eu só não sei porque o Sansei não é vassalo deles. Será que em algum momento o Sansei foi vassalado por ele? Eu não me lembro. Ahn... Lady Wu me dá isso aqui pra mim. Ahn... Dong Fu libera esse cara inútil. Tchau. Ahn... Reposição... O exército já era. E eu vou fazer um cerco aqui. Pronto. Eles vão ter que me atacar. Eu não vou fazer... Eu não vou atacar agora. Eu vou deixar eles morrerem de fome. E eles vão ter que me atacar. Será que tem algum item que eu possa equipar em alguém aqui que possa deixar mais forte? Não. Não. Só tem personagem ignorante no meu exército, cara. Caramba, só tem personagem ignorante. Você. Acho que o cavalo do Yuantan. Pronto. Ahn... Você. Alguma arma? Acho que não. Você. Nenhuma arma pra você? Talvez essa porra dessa arma aqui. Pronto. Mesmo que eu ache que você não merece, fica com ela. Perspicácia também. Pega um arco pra você atirar nos outros também. Pra você brincar de piu, 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 piu. De blaster. Ahn... Eu não quero que esses caras tomem minha... Meu arrozal. Mas deixa eu ver aqui. Você. O outro exército dá conta. Esse aqui não. Vamos se aproximar um pouco do arrozal aqui. O outro exército dá conta de tomar o arrozal. O do cara não dá. Cadê o inimigo? Foi pra onde o exército do Sansei? Ih! É minha. A capital do Sansei... É minha. Vou delegar. Maluco. Acabamos. Eu não vou entregar isso pro Lubu nem ferrando. Eu vou ficar com essa capital pra mim. Não vou espoliar. Não vou espoliar. Porque a gente já tá muito forte. Ah! Olha o cara aqui! Ele não ganha do meu... Agora que eu me lembrei, né? Ele tentou ganhar do meu... Tentou ganhar da minha unidade e perdeu ali. Essa facção tem uns prédios bons, hein? Olha! Ele tem uns prédios muito bons. Eu não vou trocar nenhum. Tudo... Todo o resto é do Liu Bei. O Liu Bei tá em guerra com quem aqui? Oh! Esse cara é meu aliado. Quer dizer, ele não é mais meu aliado. O Shuzau, né? Ah! Ele não é mais. Deixa eu ver se eu consigo convidar pra coalizão. Ah... Deixa eu ver aqui. Será que eu consigo convidar o Xixi? Eu duvido que ele vai aceitar. Ele é aliado do Yuan Shao. Será que eu consigo convidar o Império Han? Não, impossível. Império Han é vassalo. Será que eu consigo convidar o Sansei? Não, ninguém vai aceitar, não. Ninguém aceita o Sansei na coalizão. Deixa eu ver... Alguém que não nos odeie pra se juntar à nossa coalizão aqui. O Mateng? Mateng... Tornar-se vassalo? Vassalar? Não, cara. Porra. Ele é aliado de uns caras muito aleatórios, né? Convidar o Reino de Shu pra coalizão? Ninguém quer saber do Reino de Shu. Caramba, mano. Ahn... Hey Yi. Esturbantes amarelos? Eu preciso de alguém pra coalizão, mano. Por que esse cara não faz mais parte da minha coalizão? Ah, ele ainda faz parte, mas ele tá fazendo merda ali. É. Fazer o quê? Não tem mais o que... Não tem mais o que tretar aqui. Vamos passar o turno, mas primeiro vamos construir umas paradas aqui. Vamos construir uma cidade aqui. A gente tem que evoluir os lugares pra gente não se ferrar. Isso aqui é comércio de comida. Eu preciso de produção de comida. Eu tô viajando. Esses lugares que eu dominei já tinham comércio de comida, mas não tinham produção. Anping... Tá tendo a revolta aqui. Eu vou deixar, na moral. Eu vou deixar porque... Qualquer coisa eu subo aqui, eu desço pra defender, né? Vamos lá, passar o turninho. Derrota corajosa? Será? Será que é uma derrota corajosa? Vamos ver o mapa. Ah, é em campo aberto, cara. Eu... Eu... Eu vou tentar. Eu vou tentar ganhar. Eles estão com a vida tão baixa que vale a pena. Aê, vamos lá. Os reforços inimigos vão chegar e não tem nada que a gente possa fazer. Eu posso pegar a minha cavalaria aqui. De saqueadores. Ir pra cima. E brigar. É, acho que é o que eu posso fazer aqui. Vamos lá. Vamos tentar brigar com os caras. Vamos vir pra cima da colina. Vamos tentar pegar um general. Matar ele com a cavalaria. Tentar alejar o exército dos caras com... Uma batalha... Uma pré-batalha aqui. Vamos lá. Disposto. Os cavalos estão tranquilos. Cadê os inimigos? Olha. O Gongzu tá longe. Longe. A gente não vai conseguir matar ele, não. A gente pode matar esses cavaleiros aqui. E se eu voasse em cima daquele cara lá? Vamos pra cima daqueles caras lá. Ô, porra. Cadê? Por que você não tá indo pra cima? Cavalaria bugada. Olha isso, cara. Os caras tão meio loucos da cabeça. O Gongzu vai se aproximar da gente já já. Recua pra não tomar flechada aqui, caralho. Mata essa cavalaria aqui. Nossa, tem muito cavalo, doido. Recua pra cá. O maior problema aqui que eu tô vendo... Ativa o Guard Mode. Ataca aqui. Vamos recuar aqui com esses caras aqui. Não sei se vale a pena tacar fogo no óleo, mas se o cara vier pra cá de novo, é melhor tacar fogo. Vamos tacar. Mano, pegaram a cavalaria. Vem pra cá, velho. Isso sempre me deixa puto, cara. Cavalaria que não sabe correr do combate. Vem pra cá. Vamos correr pra cima desses merda aqui. Vem pra cá. No começo é essa cachorrada, mano. Vai cada cavalo pra um canto. Vamos atacar no melee esses caras aqui, velho. De raiva, na moral. Não, vem você pra cá. Negócio é o seguinte, peraí. Se a gente for pra cima, a gente vai perder aqui. Vem pra cá. Por que que você me atuou atacando aqui, velho? Isso que o cara passando do lado aqui, passeando. Ah, os caras morrendo pro fogo aqui. Eles não conseguem vir pra cima. Essa habilidade de ter 100% de evasão corporal é ridícula. Ela não deveria existir nesse jogo. Ela é muito roubada, cara. Na moral. 100% de evasão corporal, cara. Quem criou essa merda, cara? Beleza, ganhamos aqui. Ó, o cara tá voltando aqui. Ó, os caras passando aqui nas armadilhas aqui. Tudo trouxa. Meu, mata aqui. O cara tá batendo em todo mundo aqui. Ninguém tá matando esse merda, não. Beleza, foge então, trouxa. Vamos botar uns lanceiros aqui. Pra segurar os caras. Pra segurar os caras. Matar aqueles arqueiros ali que tão atirando no cavalo. Mano, vai embora, cara. Só tem quatro catafrassos aqui. Os caras não morrem, não? Os catafrassos são imortais, é isso? Boa, botão pra correr os catafrassos. Aqueles caras ali não tão... Não vão conseguir tancar a gente, não. Eu não sei como que a gente conseguiu derrubar... Os malucos naquela luta ali, cara. E deu tudo errado o posicionamento dos caras. Vem pra cá. Vem pra cá todo mundo. Acho que eu vou atirar aqui. Infantaria de Zan Manjian, que são essas... Esses lanceiros roubados pra cacete aqui. Esses espadachinhos nojentos aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Se não matar essa infantaria, a gente perde. Não que a nossa chance de ganhar seja boa, né? Boa, tá matando aqui. Vamos pra cá. Boa, matamos um... Mais um general inimigo morreu. É isso. É nosso, galera. Ataca aqui. Eu não sei se dá pra matar aqui, cara. Flechada tá voando aqui, mas esses caras não morrem. Vamos mirar lá na frente, né? Melhor coisa que a gente faz. Boa. Charge aqui. Charja com esses dois aqui. Eu acho que a gente quebra esse maluco na porrada aqui. Meu amigo, mata aqui, cara. Mata esses caras aqui. Termina de matar aqui. Boa, aqui ganhamos. Boa. Eu acho que dá pra ganhar agora. Sobe aqui. Boa. Tá fugindo o espadachinho aqui, maldito. Eita, maluco. Enfiou a espada na barriga do cara. Cara, essa animação eu nunca tinha visto, não, né? No jogo. E pra cá. E pra cá. Aqui a gente tá ganhando também. Os caras são tão fracos aqui que eu não sei o que a gente faz aqui. Charge aqui pelas costas aqui. Os lanceiros com o escudo. Boa. Tamo matando eles aqui. Beleza. Esses caras da milícia de G vão tudo perder agora. Cara, não tô acreditando, cara. Ganhamos essa merda. Vamos pra cima dos caras aqui. Vamos pra cima do Gongzu agora. Ele vai vir pra cima e ele vai morrer. Ah lá, ele botou geral pra correr. Isso me deixa puto, cara. O cara ativa. Beleza, agora ele ganha. Caraca, ganhamos. Eu não acredito que a gente ganhou isso aqui. Meu Deus do céu. Ha, ha, ha. O que sobrar do exército dele eu vou caçar. Que nem um tubarão. Faça eles de casa. Construções danificadas. É sempre assim, né? Os caras sabotando a gente com merda. Vamos lá. Conserta tudo. Não sobrou grana. Beleza. Eu vou tirar esse dinheiro de vocês. Ah lá. Um filho chegou na maturidade. Eu quero um trabalho de qualidade. Eu quero uma arma boa. Ah, eu vou acabar com esses caras no ódio. Deixa eu ver. Auxiliar. Ganhei uns paradas paradas. Deixa eu ver aqui. Se eu vou conseguir atacar esse cara aqui nesse turno. Acho que não dá, não. Impossível atacar esse cara aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Essa cidade é minha. Vitória incontestável. Eu não vou espoliar uma cidade tão pobre. Não tem nada. Não tem absolutamente nada que vale a pena ser espoliado aqui. Os meus cavalos. Agora sim eu vou ter os melhores cavalos do jogo. Não tem mais manutenção para cavalo. Diminuiu. A manutenção para a cavalaria diminuiu agora com essa província capturada aqui. Dá para pegar uns cavalos bons para essa mulher aqui? Deixa eu ver. Dá para pegar, sei lá, uma cavalaria de sabre. Beleza. Você, mulher. Deixa eu ver como é que está o cerco aqui. Eles não querem lutar com a gente e eles não estão morrendo de fome ainda. Turnos até os suprimentos acabarem. Olha, eu não quero lutar. Tipo, é derrota acirrada. Acho que eu vou... Eu vou continuar o cerco. Porque se o inimigo me enfrentar no campo de batalha, ele perde. Acaba com esses turbantes aqui. Beleza. Beleza. Agora é aquilo, né? Como é que eu faço agora aqui, hein? O ducado do maluco está enorme. Uma hora eu vou ter que atacar o meu antigo aliado. Eu não tenho escolha. Não vai sobrar muito... Não vão sobrar muitas opções para mim. Vou colocar um cavalo para o meu irmão que ele não tem. Beleza. O Sansei ainda não foi destruído. O Sansei é a minha sina, né? O cara não quer morrer, não. Talvez eu deva fazer um novo exército lá em cima, eventualmente. Mas eu vou pensar. Faz aqui uma defesa. Isso aqui danificado me deixou muito puto, cara. Vou ter que consertar essa cidade toda aqui, velho. O foda é que os turbantes podem atacar agora que está danificado, né? Vamos lá. Vamos passar de novo. Vamos ver se a gente consegue atacar. Mas, espera aí. E se eu fizer paz com o Sansei? Será que ele tem chance de se tornar um reino? Será que ele tem chance de dominar um lugar aqui e virar uma facção? Eu acho que não tem. Eles podem fazer trade. Eles têm território ainda, cara? Caramba, eles têm território ainda. Mas aonde? Que estranho. É meio esquisito, não é? Como que eles ainda podem ter território? Fazer o quê? Vamos lá. Olha isso. Dois exércitos. Vou ter que recuar. Lubu declarou guerra com o Sansei. Agora é fácil, né? Agora que eu já estou aqui... bagaçando o exército do cara. Você vai lá e declara guerra com ele, desgraçado. Filho da mãe. Era para você ter declarado guerra comigo. Vamos lá. Vamos defender aqui dos turbantes. Pronto. Acabou aqui a revolta aqui. Dinheiro, que é bom. Deixa eu ver um troço aqui. Acho que... Vamos só recuperar a vida aqui, né? Vamos soltar uns espólios aqui. Vem para cá. Minha terra, meus cavalinhos. Olha os cavalinhos bonitinhos pastando aqui. Meus poquatózinhos. Conserta tudo aqui nessa cidadezinha. Tudo demora mais por causa do cerco que eles fizeram contra a gente. O conserto da cidade demora mais por causa disso. Deixa eu ver aqui. Bandido. Vamos fazer bandido para a gente defender a nossa província com... com qualidade? Eu não quero me ferrar, não. Bohai... Bohai vai precisar produzir comida para o império, né? Deixa eu ver. Linha... Aqui não precisa produzir nada, não. Aqui precisa produzir trabalhadores, porque os caras estão... Não, peraí. Eu preciso disso aqui. Eu preciso desse aqui, né? Esse outro aqui, não. Então eu vou guardar. Aqui eu preciso construir bandidos também, que eu preciso de defesa aqui. O Sansei foi para... Olha isso, cara. O cara não desiste. Ele foi para a água. Esse é um exército de merda aqui dele. O que eu faço aqui? Nojento. Eu acho que eu vou emboscar esse cara aqui. Vamos lá. Vamos vir para cá. Será que eu consegui emboscar ele? Eu duvido que ele vem para cá. Ele vai vir para onde não tem ninguém. Que é o mais inteligente. Ele não é burro, não. Então vamos se aproveitar disso aqui. E vamos vir para cá. Mas não vai ter briga neste episódio. Só no próximo. Que a gente vai estar arregaçando o Yuan Shao. E quanto de prestígio eu estou? Eu estou com 395. Quase 400. Demora subir prestígio, hein? Eu tenho que falar. Demora para caramba. Mas a gente está indo devagar. E está conseguindo. Bom. Até o próximo episódio. Total War 3 Kingdoms. Onde nós vamos estar destruindo. Os nossos inimigos aqui. Provavelmente de uma vez por todas. Quem sabe, né? Fui. E aí